...porque hoje também acabou o prazo para os candidatos entregarem a declaração de patrimônio. Nilson. Foi isso mesmo, Heraldo. É o mesmo prazo, na verdade, né, sete horas da noite de hoje, tanto para o registro de candidatura quanto para a entrega do programa eleitoral, né, do programa de governo, caso esse candidato seja eleito, e também da sua declaração de bens. E essa declaração de bens, mais do que qualquer outra eleição nessa, é vista como essencial pelos candidatos, porque sem o financiamento empresarial de campanha sobra o financiamento público, o financiamento de pessoa física ou o autofinanciamento, que é o caso de alguns candidatos. Para você ter uma ideia, Heraldo, se a gente juntar todos os candidatos, os treze candidatos à presidência da República, o patrimônio total supera os 800 milhões de reais. Vamos ver na reportagem. João Amoedo, do Partido Novo, tem o maior patrimônio, 425 milhões de reais. Henrique Meirelles, do MDB, declarou 377 milhões e meio de reais. João Goulart Filho, do Partido Pátria Livre, 8 milhões e meio. Lula, do PT, quase 8 milhões de reais. Emael, do Democracia Cristã, mais de 6 milhões de reais. Álvaro Dias, do Podemos, quase 2 milhões e 900 mil reais. Jair Bolsonaro, do PSL, declarou quase 2 milhões e 300 mil reais. Ciro Gomes, do PDT, cerca de 1 milhão e 700 mil reais. Geraldo Alckmin, do PSDB, 1 milhão e 380 mil reais. Marina Silva, da Rede, 118 mil. Vera, do PSTU, 20 mil. Guilherme Boulos, do PSOL, 15 mil reais. E Cabo Daciolo, do Patriota, declarou que não possui nenhum bem. Vamos saber agora, como é que será que esta variação patrimonial... Mauro Paulino, como é que o patrimônio do candidato influencia, se é que influencia, a opinião do eleitor? Eu disse ontem que o Brasil tem 70% de eleitores que residem em casas cuja soma dos rendimentos não ultrapassa 3 salários mínimos. Se a gente diminuir para 2 salários mínimos, a gente tem metade da população que reside em casas cuja soma não ultrapassa 2 salários mínimos. Dependendo da forma como isso for explorado, candidatos que têm um patrimônio muito alto podem sofrer uma maior rejeição. porque o eleitor não pega bem, como eu disse ontem, que um candidato seja milionário num país em que há essa distribuição. Agora, o debate sobre os dois maiores, Meirelles e João Amoedo. E o Lula entra em terceiro com quase 8 milhões e a maior parte disso aplicado em previdência privada, que a gente sabe que é bolsa, pode ser várias aplicações. Então, eu acho que perde a crítica aos milionários, porque o Lula é um milionário também. O Lula é um milionário e aposta no mercado financeiro, depende do mercado financeiro. Aí, como é que vai criticar? Apesar de ter uma diferença abissal entre o patrimônio de Lula e os dois. Todo mundo é milionário, todo mundo é milionário. Aliás, todos são, porque todos, a maioria, porque tem um milhão, todo mundo tem um milhão, um milhão, pô. É um milionário, é o que nunca foi explorado, que pode ser uma novidade nessa eleição. No caso do Meirelles, eu ficava comentando lá, pô, o Meirelles está financiando a sua campanha, né? E todo mundo disse que vai gastar cerca de 30 milhões de reais nessa campanha. E eu lembro que um assessor disse, mas isso aí é 10% do que ele tem, ele pode gastar esse dinheiro. E realmente, ele tem 377 milhões de patrimônio, não é nem 10% do que ele tem. Ou seja, ele está colocando esse dinheiro na campanha, é um sonho dele. E muita gente diz que ele vai jogar esse dinheiro pela janela, porque a chance dele é pequena. Mas ele acha que não, de repente pode bater um vento, já conversei com isso, de repente pode bater um vento e o cenário mudar. Para o cara apostar 30 milhões assim, ele deve estar imaginando que esse vento vai bater em algum momento, né? Olha, a gente mostrou agora há pouco, no Jornal das Dez, que o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, prestou depoimento hoje no Ministério Público sobre suspeita de Caixa 2. É o inquérito sobre o repasse de 10 milhões de reais da Odebrecht para duas campanhas eleitorais dele, em 2010 e 2014. Aí estão as imagens. Eu vou direto para você, Gerson Camarote. Olha, Heraldo, criou uma agenda negativa para o Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, porque ele vai, tem que dar depoimento. Houve um incômodo muito grande na campanha do Geraldo Alckmin, isso ficou muito perceptível. Alckmin, até antes de fazer o depoimento, chegou a dar entrevista, dizendo da correção do Ministério Público, afirmando que teve também correção na sua campanha no ano citado aí, 2010, 2014. Agora, de todo jeito, isso daí criou um incômodo de estar sendo no PSDB o caso avaliado justamente no dia do início, no prazo para começar, o prazo da campanha começa amanhã, no dia final, para registro das candidaturas. E, paralelamente, você teve também o juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, que o caso do ex-presidente Lula, o depoimento marcado para setembro, foi adiado para novembro. E foi adiado justamente com essa preocupação. A preocupação de não ser criticado, não ser utilizado politicamente do ponto de vista eleitoral. Porque, claramente, o ex-presidente Lula, dando depoimento sobre um caso também muito delicado, que é o caso do Sítio em Atibaia, isso daí seria utilizado pelo PT. O PT tenta fazer aquela narrativa. Olha, o Lula está sendo perseguido da justiça para impedir sua candidatura. Foi o discurso encontrado pelo Partido dos Trabalhadores, até mesmo para alimentar a sua militância. No momento, lá atrás, que estavam as intenções de voto, eu acho que Mauro Paulino pode explicar melhor para a gente, o ano de 2016 estava sangrando até mesmo no eleitorado lulista, já estava caindo ali para baixo de 20%, se eu não estou enganado. E aí é que o PT vai, encontra um discurso, cria essa narrativa para sair das cordas e recuperar pelo menos o eleitorado histórico ali, cerca de um terço, não é isso, Mauro? A preferência pelo PT nessa época tinha caído da faixa dos 20% para abaixo de 10%. Pessoal, hoje aqui na Central a gente tem perguntas de eleitores, de pessoas que assistem a Globo News. São dúvidas, curiosidades que elas querem tirar com vocês. Vamos então ver a primeira pergunta, é da Priscila Elisa, estudante do Rio de Janeiro. Diga aí. Os candidatos, eles costumam falar muito sobre segurança, mas de uma maneira muito superficial. E eu queria saber qual o posicionamento de vocês quanto a isso. Quem pega? Andréia. Eu vou passar para o Mauro. Como que... Eu passo para a opinião pública. O posicionamento da opinião pública em relação à segurança pública é de muita preocupação. Discutimos isso nos dois programas anteriores. Acho que o dado mais relevante que nós apresentamos aqui é que 50% dos eleitores brasileiros, metade dos eleitores brasileiros, da população brasileira, convive com facções criminosas nas vizinhanças. Isso já dá uma ideia assustadora. Embora a segurança não seja o primeiro item, como os gráficos que a gente mostrou ontem, saúde e corrupção, né? É, porque saúde é um problema premente. É algo que, do ponto de vista dos brasileiros, tanto de classe média quanto os eleitores de baixa renda, incomoda muito e há muito tempo, né? E é um problema dramático, geralmente, nas famílias. Por isso, saúde sempre aparece como um problema muito relevante. Mas a segurança, por outros indicadores, com pesquisas específicas sobre esse tema, também preocupa demais os eleitores, tanto de classe média quanto os eleitores de baixa renda. Então, só uma coisa rapidamente, Geraldo. De fato, só para não pegar o gancho, eu vejo ali uma superficialidade grande em relação a esse tema de segurança. Como é uma questão muito urgente no país, você não tem uma proposta concreta, todo mundo vai a algo muito superficial. Duas pessoas. Duas pessoas. Obrigado.